E aqui no Olhar Digital News nós já falamos sobre o 5G algumas vezes e nem parece que já se passaram dois anos desde a estreia da tecnologia aqui no Brasil, não é mesmo? Bom, a conexão chegou por aqui em julho de 2022, em Brasília, e já alcança quase 30 milhões de pessoas. E não para por aí, uma versão atualizada está nos planos, com implementação começando neste ano. Vamos agora recapitular os feitos do 5G e ver o que temos pela frente. Nesta semana, a implementação do 5G no Brasil completou dois anos. E apesar de ainda estarmos nos acostumando com essa tecnologia, uma atualização já está a caminho. Vamos por partes. O 5G atual está presente em 589 cidades por aqui, apenas 10,5% do total de municípios brasileiros, mas já atende 28 milhões de usuários com celulares. Se considerarmos as faixas de frequência de 2,3 e 3,5 GHz, são mais de 810 municípios com acesso, incluindo todas as capitais do país. Brasília, inclusive, foi a primeira a receber o sinal de 3,5 GHz em 6 de julho de 2022. Desde então, a tecnologia já bateu diversas metas previstas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a expectativa é que tenha um impacto significativo no PIB até o final da década. As estimativas são de que a adoção do 5G pode adicionar 0,5% à receita do país por ano até 2030, o equivalente a 223 bilhões de reais. Ainda de acordo com a meta esperada, todas as 5.570 cidades brasileiras devem ter 5G até o final de 2029. Por enquanto, a tecnologia está caminhando e bem. Levantamentos mostram que a velocidade média de download do Brasil é de 450 Mbps, um dos mais rápidos do mundo. Com o avanço, a esperança é aumentar a inclusão digital e o acesso a serviços avançados. E já a partir deste ano, um novo 5G ainda mais avançado deve começar a chegar. Estamos falando do 5G Advanced, ou 5.5G, uma tecnologia que promete velocidades ainda mais rápidas, maior confiabilidade e economia de energia. Em outras palavras, ele é uma atualização do 5G atual projetado para oferecer mais recursos como realidade estendida, por exemplo. A implantação acontecerá em fases, começando este ano. E para repercutir o assunto, vamos receber agora ao vivo o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Vamos bater um papo aqui com o Arthur sobre o tema. Vamos lá. Olá, boa noite, Arthur Igreja. Bem-vindo ao Olhar... Espera um pouquinho, deixa eu te colocar na tela cheia. Bem-vindo aqui ao Olhar Digital News novamente. Boa noite. Olá, boa noite, Marisa. Arthur Igreja, vamos lá, falando aí desses dois anos do 5G. Na sua opinião, qual é o saldo desses dois anos do 5G? Porque a Anatel diz que foi além das metas. Mas essa é uma realidade? Ela está presente já na vida dos brasileiros, conforme esperado mesmo? Olha, de forma intermitente, né? Então, nós temos que lembrar que o Brasil tem essas dimensões surreais, então, tem muitas pessoas que usam o 5G diariamente, pessoas que estão em cidades grandes e médias, principalmente, e essas pessoas, sim, tiveram a sua vida transformada. Mas o cronograma de implementação é super longo, então, tem muitas pessoas que mal conseguem usar 4G. Na verdade, nós vemos no Brasil muitas pessoas felizes em usar, por exemplo, Starlink, em locações remotas. Então, quer dizer, 5G é mais um desses exemplos das disparidades, que inclusive são tecnológicas no Brasil. Ou seja, para algumas pessoas, sim, extremamente conveniente, extremamente útil, e para outras, elas ou usaram muito pouco, porque foram até algum bairro, alguma cidade que tinha, ou simplesmente não faz parte da vida delas. Agora, Arthur, qual a importância de aumentar a faixa do 5G? O que ela trouxe, a princípio, de diferente sobre o 4G que nós tínhamos até então? Olha, muda tudo, porque, basicamente, se nós voltarmos no tempo para poder entender esses impactos, o aumento de banda, o aumento de velocidade de conexão é o que permite a próxima geração de aplicações. Então, não é por coincidência que nós temos lá por volta de 2008 a chegada de streaming, então, crescimento de Spotify, de Netflix, porque antes, simplesmente, a velocidade de conexão não permitia. Então, toda vez que nós temos esse aumento na conexão, nós temos uma nova geração de aplicações que se tornam possíveis. E o mesmo raciocínio vale para o 5G. Então, é por isso que é fundamental, aliás, não só o 5G, mas tantas outras coisas que estão vindo na sequência aí, é a infraestrutura da internet, é a infraestrutura. Então, é a estrada que possibilita velocidades maiores e que possibilita ir mais longe. E sobre o que nós falamos aí na reportagem, que é esse 5.5, não é? O 5G Advance. O que se sabe disso e o que se espera que ele melhore, que não é bem o 6G ainda, que até na Coreia do Sul já se fala em 6G, mas... E sobre o 5.5, esse Advance, o que se sabe e o que a gente pode falar a respeito? Bom, nós estamos falando da chegada de 5G para pouco mais de 30 milhões, os 215 milhões de brasileiros, mas nós já temos aí essa geração intermediária. Então, seria como um 5.5, é a mesma coisa que nós vimos no 4G também, teve ali um 4.5G, que foi uma transição melhorada para o 5G. Bom, ele vai atingir velocidades de 5 vezes maiores do que o 5G original, então é uma preparação para a chegada do 6G, que muitos países, quer dizer, alguns países já estão testando, especialmente Coreia do Sul, a China também está extremamente avançada nessa corrida, é uma geração de transição. Então, 5 vezes mais veloz que o 5G, com latência ainda menor, e isso possibilita aplicações extremas, para a tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, como foi noticiado algumas semanas atrás, que um cirurgião na China fez uma operação em um paciente que estava na Itália. Então, é esse tipo de aplicação crítica que é viabilizada por esse tipo de tecnologia, sem falar, é claro, no entretenimento, no consumo de conteúdo, então ajuda, no final das contas, todos os setores da economia. Tá certo, vamos aí acompanhar. São dois anos, vamos ver o que acontece nesse próximo ano que está por vir. Arthur Igreja, muitíssimo obrigada pela sua participação, nos vemos em outra ocasião. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Até uma próxima, Arthur. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando. Dois anos já de 5G. Quem diria, o tempo voa mesmo, né? Parece que foi ontem, 2022. Bom, falamos com Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Believe bem. Obrigado.